Mais nobre dos animais, o cavalo, que desde tempos imemoriais é considerado um animal muito especial, cuja utilização vai muito além do tradicional meio de transporte. Ele foi, antes de tudo, um animal guerreiro, um conquistador, protagonista de tantas e tantas batalhas. Basta rever a história e constatar as inesquecíveis batalhas de Gengis Khan, de Aníbal, de César, sempre às custas do cavalo. Nas cruzadas, ele desempenhou um papel importantíssimo, colaborando de maneira indispensável com o homem nas suas prolongadas tentativas de libertar a terra santa. Nos tempos modernos, suas atividades têm se concentrado em esporte, agricultura, esporte e lazer. Este belo animal costuma ser sinônimo de liberdade. Quando vemos correndo por paisagens que lhes parecem quase infinitas, nos lembramos das histórias de exploração, mas também outras que falam de sua relação quase simbiótica com o cavaleiro e do benefício terapêutico que ele nos traz por meio da ecoterapia. Seu porte, sua elegância, imponência e nobreza são atributos que o diferenciam das demais espécies domésticas. Podemos elencar algumas características físicas e de personalidade do maravilhoso mundo dos equinos. São mamíferos herbívoros ungulados, que possuem cascos, podem ser divididos em duas classes. Os de sangue frio, que são adequados para trabalhos em áreas orais e como animais de terapia. E os de sangue quente, que são ideais para equitação, esportes e exibições. E a partir do cruzamento, os de sangue morno, que tem a docilidade e a tranquilidade dos primeiros e a ligeireza e a agilidade dos segundos. Costumam viver por volta de 30 anos, ainda que alguns já tenham chegado aos 50 anos. A gestação dura 11 meses e a régua, em geral, dá luz a um único corpo. As doenças mais comuns que podem afetar os cavalos são a gripe equina, a raiva, a febre do nilo, a encéfalo mielite equina, as papeiras e os tétanos. São animais gregários e têm necessidade de se comunicar com os outros integrantes da tropa. Quando são domesticados, tratam os humanos como membros de sua tropa e usam a mesma linguagem corporal para se comunicar com seus donos. Esta linguagem é extensa e específica e é importante dominá-la para manter uma melhor relação com estes seres. Sua sensibilidade permite-nos perceber o estado de humor das pessoas com as quais eles se relacionam. Colina, capital nacional do cavalo. Colina é um município brasileiro do estado de São Paulo, situado a 406 quilômetros da capital. Tem uma população estimada em 18.311 habitantes, de acordo com o censo do IBGE de 2016. A cultura do café foi a grande responsável pela expansão da cidade nos velhos tempos. E aos poucos foi dando lugar à recuária e a lavouras diversas. Hoje, a maior parte do PIB local advém dos setores da indústria e de serviços IBGE 2010, carinhosamente chamada de Cidade Carinho. Colina é nacionalmente conhecida como a capital do cavalo. Em decorrência da criação de cavalos em propriedades particulares, na Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, Acta e Polo Regional Alta Mogiana, destinados à Cavalaria 9 de Julho, como também das equipes colinenses de polo, reconhecidas internacionalmente, e da prática de pismo que levou à formação de vários cavaleiros olímpicos representando o Brasil em diversos eventos nacionais e internacionais. O objetivo do Museu do Cavalo é de reverenciar a memória histórica no presente, retratando os fatos marcantes ligados diretamente ao cavalo que fazem parte da nossa cidade. Tais como o colinense Orlando Fachini, que participou da Revolução Constitucionalista de 32 como membro da Cavalaria e serviu no 4º Regimento de Infantaria, permanecendo em combate até o fim da Revolução. O Clube Ípico de Colina, fundado em 1926, ano da emancipação do nosso município, que proporciona a prática esportiva do povo, o esporte dos reis na cidade, com inúmeros fatos marcantes, como, por exemplo, o sucesso nas temporadas de 28 e 29, a realização em 1930 do primeiro concurso de dois gordos que se tem notícia no Brasil. A vitória alcançada contra a equipe argentina Los Carrantes em 1931 e o Campeonato Brasileiro de Polo em 1934. A primeira festa do cavalo de colina, realizada em 1978 na administração Mário de Felício, como resultado da influência da tradição em criação de cavalos e da realização de atividades esportivas deste segmento equestre em nosso município. A Estação Experimental de Zootecnia, atual ACTA, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios Polo Regional Alta Mojiana, acredita-se que nesta cidade tenha surgido o verdadeiro cavalo de esporte brasileiro. Na década de 20, o governo de São Paulo importou da França, Alemanha, Hungria e Argentina animais das raças Trachner, Holstner, Bretão, Anglo-Árabe e Hackney, deixando descendentes famosos que repercutiram na agropecuária da época. Clube do Cavalo de Colina, fundado em 1987, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento de todas as atividades hípicas, divulgando-as nos meios de alcance e colaborando com os poderes públicos em quaisquer atividades esportivas, culturais e técnicos científicas relacionadas ao cavalo. Os primeiros alunos da Escolinha de Equitação, Luciano Miranda Drubi, Antenor Junqueira Franco, Flávia Varela Neto, Renê Vaz de Almeida e Orlando Michelet, cavaleiros colinenses que se destacaram e que participaram ou participam até hoje de Olimpíadas e de renomados campeonatos. Luciano Miranda Drubi, André Ricardo Paro, Carlos Eduardo Ramadã Paro, os médicos veterinários Dr. Leão, em memória, e Dr. Perdigão, em memória, atuantes e incansáveis profissionais na área de equinos, colaboradores de cursos e festas do cavalo. O projeto municipal Equitação Educativa, modelo no estado de São Paulo pelo trabalho de resgate social, criado em julho de 2012, na administração de Emitarra, com a participação de Eulipides Rodrigues Fulipo.